Fumando um balão no meu cama eu dou Beto Mac, Mac, Double Mac Eu chapei de Mac, passei no Mac Peguei dois pés de 17 Ela vinha louca e me convocou Pra chapar de griga de Fome é pérbida, corte a merda Tapinha louca, você merece então Fuma do canque amor Eu sei bem que você gostou O tetel você que pagou Eu gostei, você me pegou Fuma do canque amor Eu sei bem que você gostou O tetel você que pagou Eu gostei, você me pegou Vai, 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 fuma do canque amor Eu sei bem que você gostou O tetel você que pagou Eu gostei, você me pegou Vai, 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 vai Joga na minha frente Tu tá em Vila Velha Na terra do K.L Vai, 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 vai Joga na minha frente Tu tá em Vila Velha Terra do K.L Vai, 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 vai Joga na minha frente Tu tá em Vila Velha Terra do K.L Oh, 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 ah Não posso deixar bem te confuso Sou um chelo E realiza seu desejo Terra do K.L Faça pelo seu beijo Pelo seu beijo Pelo seu jeito Pelo seu jeito Vila Velha Terra do K.L Como eu fui tão inocente Caí no seu golpe Caí na sua lábia Pode eu perder minha mente Se achou me devolve Se não você pode amertar Tudo bem, pode me julgar Tu finge que não, mas você sente Tu sabe que ninguém tomou Você é terra do K.L Esse não é o nosso momento Eu entendo e você depende Se mudar o lado do vento Se acontecer novamente E agora não Vai mais passar Não passar Não passar De um pente Não passar Não passar Do coração pra mente Não passar Não passar Não passar Não passar Do coração pra mente Eu mando balão No meu cama Eu dou Beto Mac Mac Double Mac Eu chapéi de Mac Passei no Mac Peguei das pente Dezessete Ela vinha louca Me convocou Pra chapar De griga De de Vila Velha Érra do K.L Você merece Então Manda o canque amor Eu sei bem que você gostou Vila Velha Vai, 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 vai Droga na minha frente Tu tá em Vila Velha Na terra do K.L Vai, 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 vai Droga na minha frente Tu tá em Vila Velha Na terra do K.L Vai, 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 vai Droga na minha frente Tu tá em Vila Velha Na terra do K.L Esse é o canal Predar do Funk Tá ruim de aturar Só lançamento pesado Explode